E aí meus consagrados, a roda finalmente está arrumada, eu nem queria mostrar para vocês porque ela estava bem feia, eu estava tipo assim, cara que cagada que eu fiz, mas eu consegui consertar aqui ela. O estado da roda estava muito ruim porque ela tinha sido feita manualmente, danificou a roda totalmente, a estrutura estética dela. Eu consegui fazer a recuperação dessa roda fazendo o serviço de usinagem, fazendo os pontos necessários para voltar de novo a curva original da roda. Fazendo com que ela fique com o aspecto da roda conforme saiu no veículo. Ficar igual ela não teria como ficar igual, pois o que foi feito no serviço anterior, como eles conseguiram comer a roda além do necessário, fazendo a usinagem incorreta, eu tive que apenas fazer uma restauração paliativa para que ela ficasse com o aspecto original, não mais original. Se fosse para deixar original como o Hugo me solicitou, não teve viabilidade porque eu iria perder a segurança no palito da roda, porque eu ia ter que fazer um aprofundamento torneando a roda, tanto na parte superior como na parte interna, para voltar essa curvatura original, o que não foi permitido pelo fato da roda ter sido feita manualmente num serviço que foi muito cagado. Roda nova é o melhor caminho. Se a roda não for nova, caso dê problema igual o Hugo tentou fazer a economia, vem para a JD que a gente tenta dentro da segurança e manter a estética e tentar a qualidade do melhor jeito possível. E Hugo, como é que ficou a sua satisfação em relação ao serviço? Cara, eu gostei bastante, ficou muito próximo do original, só ponteiro mesmo que conhece vai falar que tem alguma coisa de errado nessa roda. Mas é aquele negócio, eu sabia do risco, eu assumi o risco quando eu comprei a roda daquele jeito. E aí meus consagrados? Então pessoal, vocês viram aí o que rolou? O rolê foi o seguinte, eu achei essas rodas para comprar, baratinhas e tal. Aí eu falei, não, eu vou comprar porque aí depois eu arrumo, né? Se for o caso. Pois é, não tinha conserto. O rapaz até sujei, ele disse que teria conserto, mas aí seria algo perigoso, né? Então teve um cara aí muito famoso que morreu por causa de roda. E ele estava num bunker, num tanque de guerra que é chamado Land Rover. Ao contrário de que vocês estão pensando, eu não fiz merchan, eu não ganhei esse retaro. Eu procurei no Google para poder, um lugar bom, eu achei essa JD com a maior nota. No Google Negócios, no Google Business, eu resolvi vir aqui nele. Aí a gente conversando sobre a roda, ele gosta de conversar. Ele comentou que tinha feito vídeo do ponto e já conseguiu mais dois serviços mostrando o meu ponto. Falei, uai, você faz vídeo? Então, deixa eu ver aí. A gente foi conversando, eu fui indicando ele como ele fazer vídeo. Eu fui ensinando ele, ajudando para poder ele divulgar mais o trabalho dele nas redes sociais. Porque hoje em dia, o que manda é rede social. E fazer um trabalho de conteúdo. Se ele mostrar o que ele faz nessas rodas, o que chega de roda destruída para ele, ele arruma, ele vai ganhar muito seguidor. Além disso, o trabalho dele vai ser muito reconhecido. É um cara que realmente faz um trabalho diferenciado. Eu achei, é difícil você achar uma pessoa que faz os treinos. Eu gosto também que fala a verdade. Você falou, ó, não tem jeito. Então pronto, não tem jeito. Então, eu ajudei ele a resolver falar no vídeo. Vamos, por que você não aparece no meu vídeo comentando, falando sobre a roda? Você que sabe as questões técnicas da roda, eu vou deixar falar quem sabe. Eu sei de carro, ele sabe. Eu sei de carro até certo ponto, ele sabe de roda. Então, deixa ele falar. Ele falou. Se vocês gostaram, comenta aí. Mas é isso. É o JD Auto Center. O lugar que eu vou voltar mais vezes. E isso aí, não é a primeira vez que eu me envolvo com o BO de roda. Essas rodas, se for me perguntar, eu paguei R$ 700 nelas. Sem pneu. Ou seja, foi barato. Mas... 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 Se eu fosse só arrumar a roda, daria R$ 480. Ou seja, R$ 1.100 e poucos. R$ 1.100... R$ 1.180 que eu gastei com essa roda. Foi até barato, né? Sem os pneus. Porém... Teve um ônus. Então, eu não consegui arrumar do jeito que eu queria. Porém, uma nova ia R$ 2.400 e tal. Enfim, acabou. Acabou o assunto. Vamos pra frente. Aí, eu vou falar pra vocês a história da outra roda que eu tive problema. Eu sempre quis... Ah, carrinho com roda e tal. Aí, eu tinha um Corsa 2011, modelo 12. 1.4 e tal. Corsoso. Só que é um carro muito completo. Aliás, é um carro esquecido. Eu acho o Corsa muito massa. Os últimos Corsas, antes de ser morto pelo Alex e pelo Agile. Ele... Completão e tal. Só faltava roda e farol de neblina. Logo que eu queria. Mas ele era completo. Esse carro de segundo dono. Quatro pneus Pirelli novos. Sim, Pirelli não é a melhor de todas, mas tá bom, né? Tá novo. Segundo dono eu seria. Segundo dono. Carro com manual e copa de chave. O cara morava no interior. Aposentado. Ganhava uma grana. Tinha só o Corsinha lá pra poder comprar pão. Comprar pão e buscar a filha na escola. A neta, quer dizer. Aquele idoso. Ou seja, eu peguei um carro top. Topzão, novo. Bão, bom. Fazer médias boas na cidade. Aí, o que com roda? O ano de Corsa sempre quer ter roda de Astra. Corsa tem que ter roda de Astra. E a roda que eu queria era do Astra SS. Aquela roda linda. Nossa, Corsa com aquela roda do Astra SS fica delicioso. Eu não achei a do Corsa SS. Apareceu uma do Corsa SS. Do Astra SS. Apareceu uma do Astra Advantage. Nem sei qual é aquela roda mais. Mas, enfim. Apareceu ela lá. Num Classic. Classiczinho. 5.0 com essas rodadas. 15. Sem direção. Sem ar. Imagina. Queixo duro. Coitado do dono, né? Ia fazer mais CrossFit que dono de Fiesta. O ombro ia ficar largo aqui, ó. Bom. Aí, eu fiz uma proposta tentadora para o dono da loja. Para o meu padrasto. Eu falei. Você pega minhas 4 rodas com pneu Pirelli novinho. Os 14. E você me dá essas 15 aí. Elas por elas. Né? Aí ele ia ter um palhuzão. Um palhuzão. Um Classiczão. Básico. Com rodinha 14. O tamanho correto para ele. Que não ia pesar muito. Com roda 14. Com pneu Pirelli novo. E eu tenho o quê? Umas rodas 15. Todas. Rebentadas. Eu não sabia mexer com roda naquela época. Pneu tudo galvanizado. Nossa Senhora. Uma lástima, viu? Eu achei todo. Eu fiquei todo, todo, né? Me achando. Eu ainda tinha uns pneus de perfil baixo, cara. Nossa Senhora. O Corso Sousa estava grudando nas curvas. Mas também para acelerar. E no etanol eu estava fazendo ela 6. 6,5 na cidade, cara. Que bagunça. O que eu arranjei para a minha vida? O carro que eu tinha antes fazia 9 na cidade. Eu estava agora com o Corso Sousa fazendo 6,5. Nossa Senhora. Quem teve Corso Sousa sabe que ele não é um primor de economia. Porém, é um carro que anda bastante. Anda bem. Anda bem até na estrada. Embora o carro seja 8 válvulas. Então. Aí, num belo dia, eu caí no buraco. Eu só escutei. O pneu furou. A roda trincou. Um cara fez... Arrombou essa roda para mim. E eu falei. Mete aí os pneuzão. Os pneuzão. Remote. Trezentos e cinquenta reais. Quase o pneu. Baratinho, né? Estava sem dinheiro já. Pagando o financiamento do Corsa. Aí mete aí os remote. O que pode dar de errado, né? O que pode dar de errado? Eu saí de lá. Apareceu uma bolha desse tamanho do pneu. Maior que a minha cabeça. Pô. Pô, meu. Eu tive que voltar lá. E trocar. Tem garantia, né? Pneu remote tem garantia. Bom, agora imagina você dirigir na estrada. Sabendo que um pneu desse pode dar uma bolha desse tamanho. Maior do tamanho da minha cabeça. Aqui, ó. Minha cabeça de caixa d'água. Velho. Nunca mais na minha vida fiz isso. Aí eu passei o Corsa pra frente com essas rodas. Que também estavam empenadas. A 120 por hora o Corsoso tava assim. Aparecendo o L200. Tremedeira. E isso aí. Eu passei o Corsa pra frente. Um belo dia eu vi o Corsa por aí. Meu Corsa. E como ele estava com rodinhas 14 e calotinha. Porque o comprador, ele tem cabeça. Ele é uma pessoa adulta. E pensa nos custos, né? Pensa na vida e tal. Pra quê, cara? Aí depois disso eu não quis mais mexer com roda. Agora eu vou até mexer com roda. Eu comprei essa roda porque eu olhei a estrutura interna dela. Eu vi que a roda tava boa. A questão era partir de fora. Que realmente eu achei que eu poderia arrumar ela. Arrumar bem arrumado. Mas não arrumou bem arrumado. Não ficou exatamente do jeito que eu queria. Porém, do jeito que tava. Tava podre, cara. Do jeito que tava. O pessoal já falava que tava bonito, né? Mas você sabe que eu sou crítico. Então. Aí. É isso aí. Arrumou a roda. Agora eu tô feliz. Meu pontão tá com roda de T-Jet. Só falta o motor. Ah, tô brincando. Agora o que falta fazer nesse carro? Eu vou comprar umas mobras esportivas. Abaixar ele um pouquinho. Porque a caixa de roda ainda não tá bem. O expense desse carro não tá muito bom ainda. Colocar uma bafa... Uma ponteira dupla de escape maior. 3.5 polegadas. A Lusian. O pessoal gosta de colocar essa ponteira. E talvez... Talvez um banco de couro nesse carro. Porque esse banco aqui pega uma pluma danada. E como eu tenho dois gatos em casa... Dois. Dois gatos em casa. Três, talvez. Ou terceiro. Mais dois. Dois gatos em casa. O banco fica cheio de pelo de gato. Pô. Complicado, né? Mas eu adoro meus gatos. Eu amo eles. Enfim. É isso aí. Essa é a história da roda. Vai comprar roda usada. Tem que ter preço. Tem que ter preço. Porque tem um risco. Tem que ter preço. Você tem que ver se a roda tá boa por fora. Por dentro, principalmente. Quer dizer, por dentro. Aquele lacrezinho. Importante. Olha aí no YouTube. Você vê como tá a estrutura da roda. Questão de riscos. Pintura descascada. Se você arruma. Tranquilo. Você faz a pintura aqui e tal. Ou nem arruma também. Às vezes não precisa ficar arrumando isso. Porque vai arranhar. Roda arranca de todo jeito. Mas a estrutura da roda tem que tá boa. E ela não pode ter uma cagada igual a minha tinha. A minha tinha uma cagada épica. Vou mostrar de novo. Olha a cagada aí. Cagada épica. Beleza? É isso. Sempre tomar cuidado. E não comprar pneu remote. Gente. Ah. O pessoal aí. Civic. Tem Civic. Corolla. Novo recall de airbags. Não é mais os airbags da Takata. Agora da TRW. Automotive. Então fique atento. E faça esse recall. Muito perigoso. Cara. Airbag mata. Airbag mata. Se tiver. Coloca. Se tiver com algum defeito. Beleza? É isso aí. Falou.